No Deunisto de Bona, a Céu largou na frente neste gol de Marlon, 1 a 0. O Mangueirinha empatou quando o Matheus tocou errado e Gui mandou forte, 1 a 1. Após essa bola no travessão, o Mangueirinha aproveitou o rebote e Juninho para Pimenta virar o jogo, 2 a 1 Mangueirinha. Mas o Chopinzinho reagiu. Emerson para Brian, deixar tudo igual, 2 a 2. Depois de Bico, Max colocou a Céu de novo na frente, 3 a 2. O Mangueirinha tentou com o goleiro linha, mas de longe, Matheus fechou a vitória da Céu. Chopinzinho 4, Mangueirinha 2.